Um dia inteiro comigo, gente, então vamos lá. Eu acordei, né, ainda agora, e aí eu tenho um compromisso bem longe da minha casa, mas é um compromisso assim de trabalho. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar uma arrumadinha agora, né, eu acordei e tava fazendo tudo com muita calma, muita calma. E aí eu vou terminar de fazer a minha skincare agora, que eu lavei toda a minha pele, esfoliei, porque eu tava passando muita maquiagem. E aí eu não queria, inclusive, passar maquiagem agora. Eu tava cogitando e de cara limpa, e eu nunca faço isso, eu tô até me estranhando, mas eu acho que é necessário, porque tinha tanta pasta na minha sobrancelha. Minha sobrancelha tá ressecada, e como eu vou sair mais tarde pra jantar também, vocês vão ver, eu provavelmente vou querer passar maquiagem. Entendeu? Enfim, é isso. Aí eu vou fazer a minha skincare agora, vou trocar de roupa e prender meu cabelo. Só a média também. Eu tô hidratando a minha pele, porque eu tinha muito isso, né, de ai, minha pele ela é oleosa, que sou o que... Gente, é importante hidratar todos os tipos de pele sempre, entendeu? Por exemplo, minha pele ela é oleosa, mas tem umas áreas que ela fica ressecada muito fácil. Eu nem sabia que a área da sobrancelha era uma dessa, mas esses últimos dois, três dias ela tá muito ressecada. E eu realmente não entendo o porquê direito, sabe? Tipo, realmente não sei. Eu vou dar uma mini escovada no meu cabelo agora. Por que mini, Iaz? Porque eu vou prender ele, mas eu gosto de alinhar ele antes, entendeu? Então eu vou dar uma mini escovada nele agora. Deixa eu só desembolar aqui rapidão. Ele nem tá muito embolado, tá vendo? Que eu escovei todo ontem, tudo bonitinho, tá vendo? Ó, pronto. Aí eu vou dar uma mini escovada nele. E aí chegou a hora do penteado do cabelo sujo. Mentira, que eu tô tão viciada nele que eu lavo o cabelo e faço. Isso não tá normal não, gente. Mas tudo bem. Vou prender ele aqui. Aí eu tenho que pegar as mechas certinhas do meu Mega, né? Pra eu pegar o cabelo errado também. Porque se pegar o cabelo errado fica estranho. Fica embolado. E aí, ó, vem cortando tudo com o dedo. Por mais que você já tenha desembolado, parece que tá tudo embolado aí. Impressionante. Impressionante. Vou botar os cabelos pra frente. Pra trás eu tenho o cabelo preso. E aí eu vou desembolando o cabelo por baixo. Tá vendo? Aí eu vou separando o que é do cabelo, o que é que não é. Acho que separei. E aí eu vou vir penteando. Pra ir abaixando essas coisinhas aqui. Esses cabelinhos aqui, sabe? A gente vai abaixando tudo. Pegando tudo na mão assim. O chuchinho tá aqui. A gente, ó, junta tudo pra prender. Só que, como eu tenho medo, é mais difícil. Eu tenho que passar o meu cabelo onde eu acho que vai pegar, sabe? Tipo, onde eu acho que talvez apareça a minha tela. Aí agora eu vou prender aqui ele bem apertadinho. Eu dou umas quatro voltas por aí. Ó. Ai, meu Deus. O chuchinho é novo? Ai, tá super apertado. Acho que rolou. Acho que aconteceu. E aí, pra não ficar esses fiapinhos pra fora, o que a gente vai fazer? Pegar essa mousse aqui. Tá vendo? Peguei ele a mousse. Vai crescer na minha mão. Vai render a beça. E a gente taca no cocoroco, assim, ó. Pega tudo aqui e vai passando a mousse. O cabelo fica duro, a beça com essa mousse. Muito engraçado. E aí eu vou pegar esse pente aqui que eu chamo de pente de cavalo. E aí eu vou passando aqui, ó. Pra ir alisando a minha cabeça. Aí talvez atrás fique embolado. Talvez. Mas isso aí não é um problema meu. Eu não tô vendo como tá atrás, entendeu? O único dia que eu me importei foi no álbum. Porque era um festival. E aí as pessoas podiam reparar mais, né? Aí sim eu me importei. Enfim, eu vou vir aqui, ó. Desembolando todo o cabelo aqui de baixo. Eu pentei o por dentro também, né? Vocês já perceberam. Vai, tipo assim, não ficar nada embolado. Gente, olha, meu lookinho ficou assim. Eu adoro essa blusinha. Coloquei um top assim por baixo, né? Pra ficar, enfim, mais bonito. E é. Aí agora eu vou levar um moletom também. Caso assim tá frio, né? Porque é de manga, mas sei lá. E vou colocar algum tênisinho. Eu amei que isso aqui é meu tom. Eu amo misturar essas duas peças. Vou passar o meu perfume agora. Eu coloquei esse tênis aqui. É uma quebrada. Ele é verde com bege. E aí eu achei que ia ficar legal. Eu vou passar o meu perfume de cachimia, de baunilha. E pronto. É isso. Os acessórios, vocês que eu já tô usando. Só vou colocar os meus anéis de agora, né? De sempre. E é isso. E acho que eu vou levar então a maquiagem pra fazer no carro. Porque eu tava com preguiça de fazer maquiagem, mas eu já tô me arrependendo de sair sem maquiagem. E aí como eu vou demorar, sei lá, uma hora pra chegar lá, aí dá tempo de eu fazer lá, né? Eu acho, gente. Não sei. Olha os anéis que eu tô colocando. Os meus favoritos são esses daqui, ó. Dessa mão. Ó, 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 ó. Assim. Eu adoro. Aí eu vou colocar o meu You and Me. E vou colocar o anel por cima. E esse outro. Essa mão fica assim. E essa mão assim. Eu adoro. Minha pulseirinha. Que eu comprei mais um pingente esse dia. Eu sempre esqueço, gente. Eu esqueço de comprar pingente. Juro por Deus. Eu falo, ah, vou lotar ela. Mas esqueço de comprar. E aí eu vou pegar o moletom desse conjunto. Pra eu não passar frio. Que é esse aqui. Ah, mas e as? Também é crópede. Gente, eu só tenho coisa assim. Como eu vou pro compromisso só com o meu pai? Basicamente eu sou a adulta. De hoje. Porque o meu pai, pra ficar com a responsabilidade, gente. Jesus Cristo. Aí eu tô perguntando. Tá levando a água? Porque o caminho é longo. Vai sentir sede. Aí eu vou enxergar a fina pra gente agora. Juro. Homem. É um bicho mesmo. Sabe? É impressionante. Impressionante. Gente, tô no carro, né? Meu pai tá indo comigo. Esqueci de falar pra vocês. Mas enfim. Estamos indo. E é em São João de Merti. É o nosso compromisso. Minha mãe morou lá, né? A adolescência dela, na vida dela quase inteira. Minha mãe falou que era São João. Ah, meu fô roxo, eu acho. Não sei. Mas enfim, a gente tá indo lá. Eu fiz uma leve make, gente. Muito da leve mesmo. Só passei um corretivo, um blush. E acabou. Passei contorno, não passei nada. E pentei meus cílios. E aí tinha passado um blush, mas já saí porque eu comia. Depois, quando eu chegar lá, eu passo de novo. Pra dar uma corzinha de boca. Agora a gente tá aqui falando sobre coisas que a gente acredita, coisas que a gente não acredita. Meu pai é louco, gente. E eu só acredito em maioria das coisas por causa dele. Gente, quem não acredita no centro da Terra, Terra Opa, todo mundo acredita nisso, cara. Ai, pai, para. É que teoria, não é teoria. Júlio Verne. Tá. Eu cheguei aqui, fiz um mistério, mas eu vim na Renata Sofás. Pra quem não sabe, é o meu sofá de lá e alguns móveis também. Eu vou chegar lá em casa e vocês vão ver tudo. Sabe que eu me mudei há pouco tempo? E a gente veio pra cá porque a gente achou várias coisas legais aqui. E tem muita coisa pronta entrega também. E aqui, assim, tem sofá, porque entrega tem mesa que chegou nova. Essa cadeira é super parecida pra minha mesa de jantar, vocês vão ver. Eu tô super ansiosa pra ficar tudo prontinho logo. Vimos de lá, gente. Fui pra fazer umas gravações mesmo. Vão umas novidades. E agora estamos indo no shopping. Quem vai botar o carro pra lavar, enquanto ele bota o carro pra lavar, a gente vai comer ele. Mas eu vou voltar pra casa. E aí, de noite, ele que eu vou fazer é um mistério. Mas a Júlia me chamou pra uma noite de hambúrguer. Aí eu falei pra ela, não sei se eu vou. Ela, oi. Ela, oi. Nós íamos japonês. Mas a minha mãe tá meio mal da barriga. A gente ia pro japonês que a gente ia jantar com umzinho, né? Não sei se você conhece, hein? O pessoal do meu canal conhece. Mas é o meu, pra quem não conhece, é o meu antigo vizinho. E aí, a gente ia jantar com umzinho e com a mãe dele e com a Rafinha. Só que a minha mãe tá mal da barriga. Ela acordou, minha mãe acordou meio mal hoje. Aí, por isso que ela falou que eu não queria japonês. Porque quando a gente ia no rodízio, né, gente? A gente quer comer bastante. Porque é uma comida que ela ama. Imagina, ela ia pra lá e não podia comer direito. Mas é isso. Agora tá dando uns 45 minutos pra chegar lá. E é. Eu esperava que fosse demorar mais, né? Achei que fosse demorar mais. Corta pra gente. Queríamos logo comer. Obrigada. Ah, eu sei que é uma felicidade. Uma felicidade. Tá com muita fome? Por que você pediu um midi, então? Eu pedi um midi porque eu não como muito. Por que você pediu um midi? Por que você pediu um mega? Eu ia comer um doce também. Que doce você pediu? Que? Que doce você pediu? Que doce? Ah, a gente pode valer igual o meu. Gente, estamos na Americanas comprando coisas. Meu pai liga pra minha mãe de dois em dois segundos porque ele sabe comprar nada sozinho. Olha, galera. Biscoitos. Biscoitos, 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 biscoitos. Tudo biscoito, ó. Tudo biscoito. Primeiro, eu tô com os paulistas, eu falei. Olha, a gente tá levando só coisa saudável, galera. Eu não estou comprando nada pra mim. Estou comprando pra sua mãe. Então, logo, eu tenho que contar pra ela, né? Gente, liga só uma vez. Liga de dois em dois segundos. Isso aqui é pra mim. Isso aqui é pra mim. Adoro. Pai, você vai querer o japonês? Por que você tá olhando em cara na meia hora? Não, o japonês eu quero não. Eu quero aquele croquisso. Eu tô falando que é. Leva o japonês. Não, o japonês não. É o duro, né? A sensação que eu tenho é que Barbie tá mais barata agora do que... Qual é que não, pai? Dois mil e cem a casa da Barbie? O quê? Dois mil e cem a casa da Barbie. Ah. Pô, pai, não tava barata. Essa casa da Barbie era mil reais. Cara, minhas Barbies da época... Olha isso, pai. Nenhuma Barbie... A minha Barbie mexia a mão. Mexia os dedos. Eu tenho aquela Barbie... Eu acho que eu guardei, pô. É, porque era a Barbie fashionista que a minha madrinha me deu pro dia de aniversário. Eu acho que não tem mais fashionista. Todo mundo mesmo, tô falando, gritando, não dá uma idiota. É, mexe a mão, mexe tudo, toda articulada. A Barbie fashionista de hoje em dia, como é que é? Toda torta. Tem fashionista? Tem, tá ali. Cento e vinte reais. Ó, era essa? Não tem mais, não. Juro, Barbie fashionistas. E olha lá. É o que eu tô te falando. E não mexe nada. Nenhuma delas é articulada. Nenhuma. Pô, dá raiva. Como é que não mexe? E ficou mais bizarra, Juiz? Oi? O dia hoje tá bonitão. Mas tá frio. E a cor do pé, sim. Não, a cor do pé. Tá lindo o dia, mas tá frio. O sol só tá... Lá, pelo menos lá na nossa casa, o sol tá sendo só mais dez da manhã. Sabe onde deve estar bonito? Na praia, o porcelo tá lindo esses dias. É, eu porra de sol, quase. Vou um direito de assistir o porcelo próprio. Cheguei em casa, gente. Soltei meus cabelos, porque tava me dando dor de cabeça. Eu vou lavar ele. Minha mãe tá aqui fazendo o negócio dela de pulseira, que ela é viciada, olha. Não, vai fazer o meu chaveiro. Não, mas ela tá fazendo o negócio de pulseira, né? Ela tá fazendo o chaveiro pros meus irmãos, olha. Que lindo. É pro quarto. Eu quero o meu também, faz o meu pra mim. Quero o azul com o rosa. Enfim, cara, vai dar direito autoral essa música. Acabei de me ligar, que a música pode dar direito autoral. Meu pai tá aqui. Eu vou tomar meu banho, minha mãe, ela... A gente falou no vídeo, mãe, que você tava passando mal. Não vai dar não, é certo dar direito autoral. Não, vai dar não. A gente falou pra um vídeo que eu tava passando mal. Você quer falar, mãe, o que você tá sentindo? Eu acho que ele acha que não tem direito. Cara, não dá, não pode tá me zoando. Tá brincando. Enfim, gente, eu vou lavar meu cabelo, ver o que eu vou fazer da minha vida. Eu falei pra Júlia que talvez eu bota, talvez nada. Vou passar aí pra te buscar. Ela falou, então tá bom. Enquanto isso, meu cabelo tá mais duro que sei lá o quê. Vou contar o negócio pra minha mãe enquanto eu gravo. Sabia que prender o cabelo igual eu faço com mousse e gel prejudica tanto quanto fazer uma chapinha no cabelo? Por que você nunca me contou? Ainda fora que eu passo o cacau aqui na frente. Gente, eu passo muito gel. Muito gel não, né? Muito mousse fixador. Porque meu cabelo fica durinho, dourinho. Alguns centímetros depois... Gente, saí do banho. Minha mãe, eu sempre faço pra encher meu cabelo. Minha progressiva venceu com força. Eu não sabia disso. Venceu com força a progressiva. Olha, olha os desenhos das emoções. Você vai pintar tudo? Mas vai pintar bem bonito, né, irmã? Enfim, eu vou secar meu cabelo rapidinho. Hoje, fazendo o desenho do Divertida Mente. Aí eu falei que quando eu vou conseguir... Eles estão obstecados no Divertida Mente. Pra eles pintarem, eles ficaram todos felizes. Aí eles ficaram o que é. Mas que bom que gostam disso. É um desenho tão fofo. Olha, eu fiz. Com uma mensagem tão bonita. Eu mesmo fiz. Você mesmo fez, né, meu amor? Explica o seu desenho pro pessoal. Eu vou segurar e você explica. Esse é o controle. E essas todas são as emoções. E essa é... A Riley? Não. Essa é... A nostalgia. A nostalgia. E esse é o meu nome. Esse é o lado tédio. E esse é o coração. Hum, entendi. E esse é o coração. A nostalgia. É aquela senhorinha que fica entrando na hora errada? Eu adorei. Por que você acabou cantando o sujeito de chocolate? Porque eu comi chocolate. Gente, olha, eu acabei de ficar no cabelo. Eu vou trocar de roupa. E é isso. A Julia acabou de me ligar falando que vai passar aqui. Então, tô esperando a bonita. Não esperando, no caso, não tô, né? Porque eu não tô aí. Pronto. Gente, quase eu fico sem dedo. Olha, eu fechei a minha prancha no meu dedo. Tardendo. Tanto. Mas tanto. Juro que eu tô sem show. Cara, eu fui muito lerda, gente. Muito lerda. E o pior é que eu não costumo ser lerda assim. Eu nunca me queimo com prancha. Porque eu sempre prancho meu cabelo. Então eu não tô acostumada, sabe? Cara, que ódio que deu agora isso de mim. Eu nunca faço isso. Impossível. Vou pranchar aqui. Tipo, foi assim, uma mecha assim, ó. Do outro lado que eu tava pranchando. E aí eu simplesmente pranchei meu dedo. Sem mais, nem menos. Eu peguei isso aqui, ó. Fechei. Olha isso. Vai fazer a maior bolha do mundo, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Certeza. Nossa, que ódio que eu tô. De ter feito isso comigo mesma. Sério. Isso não se faz. Gente, olha. Eu tô colocando a minha roupa. Eu vou de blusão, porque tá frio. Eu ia colocar um cropped, mas não vou. Aí eu vou colocar a mesma calça de moletom. Porque eu já falei, Júlia. Mesmo look de sempre, que ela bota moletom cropped. Aí eu vou de moletom e slide. Mesmo moletom que eu tava usando de cedo. Vou prender aqui assim, ó. E vai ficar assim a blusa. Fica style, eu gosto. E acabou. Eu prendo aqui assim, tá vendo, gente? Aí eu dou uma soltadinha. Fica assim. E aí de acessório eu não vou colocar muita coisa não. Até porque é só pra casa da Júlia. Vou colocar só meus anéis. Perfume vou passar, claro. Né? Importantíssimo. Gente, eu me queimei com a prancha, né? Falei pra vocês. Nossa, que agonia que eu tô agora. De encostar o meu dedo em qualquer coisa. Mas tudo. É isso. Eu ia fazer uma maquiagem, mas só se desse tempo. Gente, corta pra mim na Júlia. Ai. Júlia vai tomar banho, que ela acabou de chegar do treino. Que ela vai competir. Essa semana. E aí... Ela vai falar com o pessoal. Porque o pessoal tá chegando aqui na casa dela. Enquanto isso, gente. Meu único trabalho é esperar. Tá? Meu Deus, nem muita gente chegou. Meu único trabalho é esperar. Quantas pessoas vem? Cara, muitas. Muitas? É. Muitas quantas? Tipo, mais de 20. 20 pessoas? Que isso, Júlia? Para! Não é nada a 20. Sério? Isso aqui é com cor ou sem cor? Com cor. Cadê aquele negócio pra pentear a sobrancelha? Ah, tá aí? Ai, vou ter que achar. Achei. Pentear minha sobrancelha, gente. Os produtos da Júlia. Ó. Minha sobrancelha, ela tá totalmente ressecada. Não sei porquê. Na verdade, eu sei, né? Mas, tipo assim... Pô, já tinha que acontecer logo comigo? Não precisava, né, galera? Eu acho que não precisava. Tá gelada? Tá gelada a água? Tá gelada. Toma banho logo, minha filha. Todo mundo te prendeu lá embaixo, ela enrolando. Enfim. Aí, os meninos estão lá, vendo o negócio dos hambúrgueres. Que é nós, divas mulheres. A gente só vai esperar os homens mesmo e eles vão fazer. E é isso, né? A gente que não vai fazer. Porque eu e a Júlia, a gente já não sabe cozinhar. Aí, imagina, inventar isso agora, do nada. Óbvio que não. Tô usando as maquiagens da Júlia, enquanto eu não faço nada. E é isso. Vou esperar ela sair do banho. O que você tá achando, tia? Gente, na sua casa. A Júlia tava ali vários anos pra casar. Olha só, as mulheres estão sentadas e os homens estão cozinhados. Mentira, que a Júlia tá fazendo coisa ali. Júlia? Conhece o seu favorito, tia? Quer o seu favorito que você fala? Olha, meu favorito é o Rafinha. Rafinha, dá oi, Rafinha. Vou provar agora. Não fala, hein, besteira. É que tamo secando. É obra de quem isso aqui? É minha obra, porque eu coloquei o seu giletinho. É a obra do outro lado. Você não fez morte, falou pra fazer. Mas não deixou morte. Faltou pouco de quê? Vitor, Gabriel. Dá uma nota pro seu hambúrguer, Júlia. Dá uma nota. Quem fez? Dá uma nota pro hambúrguer, Guto. Eu tô adoro. Você comeu, não comeu? Eu tô amassando aí. Tá bom. Gostou, Belmar? E tu, princesa? Dá uma nota 010. Oito. Oito. Gente, comemos. Os meninos fizeram mais hambúrguer. E aí agora o meu chinelo eu deixei aqui em cima. E aí eu venho pegar ele. E estou indo, porque meu pai veio me buscar. Tá todo mundo lá ainda. Só que, como eu vou com o papai e ele vai dormir já já, eu vou embora um pouco mais cedo hoje. Nossa, não me deu. Vou dar de arrotar. Forte agora. Oi? Oi? O querido que me fez sair cedo, gente. Dezoito anos na cara. Sendo buscada pelo papai. Eu odeio andar de Uber sozinha, gente. Eu odeio andar de Uber sozinha. Principalmente Saara. Uma hora da manhã de criança está acordada. Você acha isso legal? Você acha isso maneiro? Oi, tia, vuxa. Meu pai. Oi, mãe. Tudo bem? Mãe? Ai, o que é isso? Não gosta de brincadeira, hein? O Raiva. Você que pintou? Tá bom. Continua. Obrigada, príncipe. Pintaram o desenho e falaram que o Raiva sou eu. Ótimo, galera, ótimo. Tinha personagem melhor pra falar. Vou encher a minha garrafinha de água quando eu tô lá na Júlia, gente. Eu só bebo aquele mini chá que vocês viram. E aí eu não bebo água direito. Faz mal, né? Ainda mais que é chá preto. Sei lá, não gosto. Aí eu vou beber bastante água agora para repor os meus líquidos. Olha isso, eu deitei. E tava assim. Mas eu quero me despedir de vocês, né, gente? Olha o avião passando, o helicóptero, eu não sei. Tirar os anéis que me incomodam. Mas, enfim. Vocês acompanharam todo o meu dia aí. Eu espero que vocês tenham gostado de ver tudo. Até acompanhado tudinho. Tive compromisso de trabalho. Tive compromisso da minha vida com os meus pais. Tive compromisso com os meus amigos. Tive de tudo hoje. Espero que vocês tenham gostado de verdade de acompanhar. Porque eu adoro mostrar, assim, meu dia pra vocês. E se vocês quiserem mais vídeos assim de dia inteiro, façam com o maior prazer. Minha garrafinha que me acompanhou o dia inteiro também. Água. Eu acho que tá sempre gelada. E é isso. Deixem o like se gostaram. Se inscrevam aqui embaixo no canal. Ativem o sininho pra não perder nenhuma novidade. Tá bom? E me sigam nas minhas outras redes sociais também. Porque é importante pra vocês me acompanharem de lá. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Que vocês esqueçam. Bye, bye. Tchau. Tchau.